Let me photograph you in this light, in case it is the last time that you've met Durante um show em Las Vegas, no último sábado, a cantora Adele teve um momento emocionante ao abraçar Celine Dion Enquanto cantava When We Were Young no teatro Coliseum do Caesars Palace Adele avistou Celine na plateia e não hesitou em caminhar até ela para um abraço As duas se emocionaram e Adele foi vista secando as lágrimas após o gesto carinhoso, agradecendo a Celine com uma salva de palmas Além disso, a cantora britânica de 36 anos anunciou que não fará mais shows por um tempo Em uma apresentação na noite anterior, ela revelou que o seu último show acontecerá em 23 de novembro deste ano E que não planeja voltar aos palcos tão cedo Adele deixou claro que esse será realmente o fim das suas apresentações Garantindo que não haverá surpresas de retorno